Olá pessoal, pra vocês que estão chegando hoje no canal Madalena Me Conhece, eu sou a Liza More, então vamos lá para o vídeo de hoje. Ó a camisetinha Rio de Janeiro. Essa camiseta é do meu marido, gente. Peguei aí pra poder ir de bike com a Alicia. Foi minha irmã que deu pra ele. Nós vamos sair para andar um pouquinho de bicicleta. Não vamos muito longe não. Hoje nós vamos aqui bem pertinho de casa mesmo, só atravessar a pista, atravessar aqui a rua, em frente de casa, tem um caminho entre as fazendas. Acho que foi até o primeiro trajeto que eu fiz de bicicleta com a Alicia em vlogs aqui no canal para vocês. Tá sol, tá calor, está ventando. Está ventando porque chegou aqui aquele vento do norte, que eu sempre comento com vocês, que é um vento muito forte, que gela a alma. Gela, gente, gela a alma. Mas como está sol, vou até assim, mas vou levar um casaquinho amarrado na cintura. É o vento labisa. O vento é muito gelado, então ele chegou hoje. Se amanhã não tiver vento, então ótimo. Acabou o vento. Mas se amanhã ainda amanhecer com o vento, o vento vai mais depois da manhã, porque o vento é de três em três dias. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por que que é assim, porque realmente eu não sei. Já perguntei ao maridão, já perguntei à minha sogra. Ele chama porque é assim, de três em três dias. Se ele venta hoje, ok. Vento amanhã, depois da manhã tem vento. E se depois da manhã tiver vento, tem mais três dias ainda de vento. Gente, é muito complicadinho, porque esse vento é de três em três dias. É de três, seis, nove dias, se eu não estiver enganado. É uma coisa mais ou menos assim que eles comentam. Já teve gente comentando aqui no canal que nunca ouviu falar, que mora aqui na Suíça há 20 anos, nunca escutou falar nesse vento. Mas aqui, na parte francesa, o nome do vento é Labise. A pessoa que comentou isso não mora na parte francesa. Não sei dizer, mas aqui é assim, o vento. É um vento bem forte mesmo. Os pinheiros ali fora estavam assim, ó, dançando. Vento pra balançar um pinheiro, hein, gente? Agora eu tô com um capacete também. Vou levar meu capacete. Levar não, né? Vou colocar. Eu vou utilizar o meu capacete. Daqui a pouquinho eu tô saindo, pra poder pedalar com a Alícia. Vamos de bicicleta. Então, pra eu não esquecer, uma querida aqui do canal, a Sandra Amorim, ela fez uma pergunta. Então, eu vou emendar esse vídeo, tá, Sandra? Beijo, querida. Muito obrigada pela sua pergunta. É uma pena que eu não sei explicar muito. Não sei, né? Não é um assunto que eu pesquise, não é um assunto que eu domine, não é um assunto que eu tenha vivenciado aqui na Suíça. Então, pra mim, fica um pouquinho... fica um pouco restrita a minha resposta, porque não é uma coisa que eu tenho um grande conhecimento. Então, me desculpa, vou tentar contribuir com alguma coisinha que eu tenha conhecimento pra poder você saber como é aqui na Suíça. Então, vamos lá pra pergunta. Lisa, fala sobre o Alzheimer na Suíça. Se tem tratamento pelo governo, como são vistos os idosos com Alzheimer na Suíça, visto pela família e pela sociedade? Vou falar assim de uma forma bem geral, até porque aqui na família do meu marido, ninguém teve Alzheimer, graças a Deus. Então, não é uma experiência que eu tenha vivenciado pra poder compartilhar com vocês. Quando é assim, fica até mais ampla as questões em relação a conhecimento, por eu ter vivenciado algum tipo de pergunta, de questões que vocês me fazem. Mas, vamos lá, Sandra. No asilo, onde a minha sogra é residente, lá sim tem mais duas ou três senhoras com Alzheimer. Uma é até bem... está bem avançado, ela fica como se fosse... ela fica como se fosse uma menina. Pra poder acalmá-la, deram pra ela uma boneca. Quando ela chegou no asilo, a minha sogra já estava. Então, ela fugia muito. Fugia muito. E se não tiver cuidado, ela foge ainda. Auxiliares de enfermagem tinham que correr atrás dela pra poder pegar, porque ela abria a porta e saía. Tem um portãozinho, tem um estacionamento assim na porta, tem um portãozinho, né, umas grades. Você entra na propriedade. E tem a casa, que é o asilo. Então, tem as portas, assim. Como é que fala, gente? Porta automática. Você chega, ela abre. São até duas. Uma, você passa, tem a outra. Então, ela saía ali e o portãozinho já ficava aberto sempre. Hoje em dia, não. Hoje em dia, depois que ela chegou e começou a fazer essas estripulias, começaram a fechar. Tem que fechar o portãozinho. Mas nem a tranca também, não. É normal. Encosta e passa, assim, a maçaneta e tá ótimo. Então, as pessoas circulam normal. Se tem tratamento pelo governo. Não, Sandra. Não é tratamento pelo governo. É plano de saúde. Aqui na Suíça, o governo não paga nada para você. Quem paga é o plano de saúde. Então, todo mundo tem o seu plano de saúde. Então, o governo não paga tratamento pra ninguém. Como aqui na Suíça, todo mundo é obrigado a ter um plano de saúde? Pelo menos, o plano de saúde de base. Por exemplo, eu tenho o plano de saúde de base, que é obrigatório pra todo mundo. Mas também tenho o plano de saúde complementar. O que é esse plano de saúde complementar? Porque o de base vai as coisas mais básicas, mas é um plano até bonzinho o de base. Pagando também o plano a mais, o plano complementar, te dá direito a mais algumas regaliazinhas, algumas coisas a mais, que o plano de saúde de base não cobre. Então, não sei dizer se o plano de saúde de base cobre algum tipo de tratamento, algum tipo de cuidados em relação ao Alzheimer. Aí eu já não sei dizer realmente. Desculpem, porque aí eu já não sei explicar mesmo, porque eu não tive essa experiência aqui na família do Maridon, aqui na nossa família. Então, aí eu já não sei informar, não. Como são vistos os idosos com Alzheimer na Suíça? Visto pela família e pela sociedade. Pela família. De forma geral, pra todas as doenças, pra todas as coisas que envolvem a idoso. O idoso, quando tá ainda com as faculdades mentais boas, ainda está conseguindo ser autônomo em casa. Geralmente o idoso está sozinho em casa, porque os filhos casaram, foram embora e tudo mais. Então, geralmente os idosos estão em casa e são bem ativos. Quem é casada com suíço, tá aí pra confirmar aí nos comentários pra mim, por favor. Os idosos estão bem, está em casa com a família. A minha sogra só mora no asilo por opção dela, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. Ou é aqui, se eu dá uma clicadinha, ela está lá porque ela quer. Mas de forma geral, os idosos, está bem, está em casa, ok, tranquilo. São raros os casos, geralmente é o que eu vejo. Quando o suíço é casado com alguma mulher estrangeira, mulher estrangeira é coração aberto. Mas tem essa relação de família, não. Tá aqui, vai ficar comigo. Até pela visão ruim que a gente tem de asilo nos nossos países. É o que eu vejo aqui. Se o idoso já está com aquele risco de estar sozinho em casa, ele vai para o asilo. Se estiver muito ruim, sem poder ser autônomo, colocando em risco a vida dele em casa, geralmente, como todo mundo trabalha, na família todo mundo trabalha, o idoso vai ficar com quem? O idoso vai para o asilo. Então, tem três idosos com Alzheimer no asilo, onde a minha sogra é residente. Eu, assim, não conheço nenhum casal de suíço, família suíça, que o idoso mora com a família. Eu, Lisa, aqui é onde eu moro, na região onde eu moro, não conheço nenhum casal suíço que está com parente em casa. Mesmo com a faculdade ainda boa, não. Está doente, está morando em casa. Se pode ainda morar em casa, mora na casa. Vai uma enfermeira cuidar do idoso em casa. O plano de saúde cobre. Vai alguém para casa, porque também se cobre. Lá levar os medicamentos, medica, faz curativo, o que for. Na casa, o idoso morando sozinho. Não conheço nenhum casal suíço que esteja com o idoso em casa. Com Alzheimer é a mesma coisa. Ou alguém da família vai dormir com o idoso para ele não dormir sozinho. Eu conheço casos assim, mas não é Alzheimer. É uma senhora, tem 80 e poucos anos, mora sozinha, não mora com os filhos. E vai sempre alguém dormir com ela em casa para ela não dormir sozinha. Aí, assim, eu conheço. Mas o idoso em casa com a família, mesmo com Alzheimer ou não, não. Se não tem mais condições de ficar sozinha ou em casa, se colocando em risco, vai para o asilo. Não fica com a família, não. Os casos que eu conheço, espero ter podido contribuir um pouco com o pouco que eu sabia sobre o Alzheimer. Eu não sei muito. E a questão que eu estou falando de mulher estrangeira, eu estou falando porque eu tive essa experiência. Quando minha sogra ficou doente e decidiu ir para o asilo, eu fui a única pessoa da família que falou, não, fica lá em casa. A Alicia dorme com a gente e a senhora fica com a água da Alicia. Ninguém concordou comigo, não. É melhor ela ir para o asilo. Se ela quer ir para o asilo, ela vai para o asilo. Porque lá ela vai ter um tratamento melhor. Lá ela vai estar bem assistida, com pessoas capacitadas. Então é melhor ela ir para lá para preservar a saúde dela. Então foi isso. Todo mundo ficou contra ela ficar aqui em casa. Os irmãos, as cunhadas, meu marido, meu cunhado, meus enteados. Porque para eles é normal. Faz parte da vida. Não está bem, vai para ficar aonde vai ser melhor assistida. Com pessoas profissionais que vão saber o que fazer se precisar de alguma urgência. Então todo mundo foi contra ela vir aqui para casa. Então é assim o caso do Alzheimer também. Se a pessoa não está podendo mais ficar em casa com a sua autonomia, já não está mais capacitado para poder fazer suas coisas no dia a dia, está se colocando em risco sozinho, a pessoa vai para onde tem que ir. É para o asilo, estando com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de doença, enfermidade. Porque lá vai ser melhor assistido. Até porque nesse período está todo mundo trabalhando. Então como que a pessoa vai ficar em casa sozinha? Então é todo mundo trabalhando, os filhos trabalhando, as filhas trabalhando, os netos. Não tem ninguém para poder ficar com o idoso em casa porque está todo mundo no seu corre-corre da vida diária. Para eles isso é normal, gente. Para eles isso não está fugindo nada, trazendo sofrimento, está no asilo e tudo mais. Mas não, eles esperam o mesmo momento de irem para o asilo. Então o caso de Alzheimer é assim. Não pode ficar em casa se colocando em risco, vai para onde? Está todo mundo trabalhando. Então eles vão para o asilo. E a sociedade vê isso de uma forma bem tranquila também. É o curso natural da vida aqui na Suíça. De modo geral, as pessoas têm sim muito respeito pelo idoso, independente se ele tem uma enfermidade ou não. As pessoas olham os idosos sim com mais cuidado. Claro, tem casos que as pessoas não gostam de idosos e tudo. Tem, mas eu nunca vi casos aqui na Suíça, eu lisa. Pode ser que alguém tenha visto. E de forma geral, a sociedade encara isso normalmente também. Pena, está com Alzheimer, era pessoa tão boa, esquecendo as coisas. Mas o Alzheimer é encarado como uma doença mesmo normal. Bom, espero que eu tenha conseguido contribuir em alguma coisa, se foi isso mesmo que eu entendi pela questão. Então, muito obrigada, Sandra. Eu amo você. Eu acho que vocês gostaram do primeiro vídeo que a mamãe fez agora. Minha cozinha. Você quer que eu vá lá pegar para mostrar. Então eu vou lá e pegar. Pegar o quê? A coisa que eu fiz. Ah, já vai lá pegar. Vamos agora andar de bicicleta, né? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu vejo isso. Vejo na escola ontem, né? Eu vou postar outra. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu estou no Instagram, arroba alisamore, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.